Luma, você precisa me contar o que aconteceu? Se eu não souber o que houve ontem, eu não vou conseguir te ajudar de jeito nenhum. Não dá tempo. Você estava tão bem ontem, aconteceu alguma coisa naquele jantar, não aconteceu? A gente se conhece faz tempo, você pode conferir. Você não ia entender. Luma, fala comigo, ficar trancada aí não vai adiantar. Eu preciso ir embora daqui. O que você está falando, Luma? Abre essa porta. Você está esperando alguém? Não, deve ser a vizinha. Já vai! Gustavo. Tchau. 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 Tchau.